É um dia muito triste para a música brasileira, galera, isso porque a gente perde agora um grande nome. Tem essa e também outras informações que você confere agora nesse vídeo. O muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. O anúncio da contratação de Eliana, feito na última quinta-feira, dia 27, movimentou as redes sociais. De longe, é a maior aquisição da Globo nos últimos 10, 20 anos. No último domingo, quando concedeu uma entrevista ao Fantástico, o nome da loira voltou a agitar a internet. A ex-pupila de Silvio Santos confirmou que vai apresentar o Saia Justa no GNT a partir de agosto e ainda vem que tem, na TV aberta, em novembro. Programa com promoções da Black Friday. Como passo seguinte, Eliana estará à frente do The Masked Singer Brasil, em substituição a Ivete Sangalo. O game show terá um especial em dezembro e uma nova temporada no início de 2025, ainda sem data definida. Todas essas novidades sobre o futuro profissional de Eliana, uma das mais seguidas comunicadoras do Brasil, colocam luz sobre outra figura tão importante quanto para o veículo e a história da própria Globo, a Angélica. A esposa de Luciano Huck, a exemplo de outros tantos colegas, deixou o Plim Plim em meio a uma onda de cortes que ainda não chegou ao fim. No caso da mãe de Joaquim, Benício e Eva, seu vínculo de exclusividade foi encerrado em 2019. Depois disso, o Cartas para Eva do GNT e o Simples Assim da Globo já foram concebidos sob o formato de contrato por temporada. Até em placar o Angélica, 50 e tanto do GNT Globoplay, a loira passou pela plataforma Max, à frente do Jornada Astral. Foi o primeiro suspiro da apresentadora sem o selo de Globo depois de 25 anos. Para 2024, o projeto vai ganhar uma versão com homens, o Angélica 50 e Uns. Eliana parte, todo esse contexto chama a atenção pelo fato de Angélica ter sido colocada de lado pela direção da Globo e ao que consta, essa guinada não partiu da própria comunicadora. Antes de pisar no antigo Projac, hoje Estúdios Globo, a famosa roubou a cena no comando de programas infantis e adolescentes na extinta TV Manchete e SBT. Clube da Criança, Milkshake, Casa da Angélica, Passa ou Repassa e TV Animal são marcas importantes na história da TV brasileira. Na Globo, a Sra. Rook esteve envolvida com outros títulos que marcaram algumas gerações, como Angeomix, Caça Talentos, Flora Encantadora, Bambu Luar, Fama, Estrelas e principalmente o videogame. A partir de 2018, o espaço foi sendo diminuído drasticamente e inexplicavelmente. Faltou por parte da emissora uma melhor condução em um dos seus maiores e melhores ativos. E aí galera, sua opinião, a Angélica merecia mais na Rede Globo? Deixe aqui o seu comentário e vamos à próxima notícia. Cláudia Raia confirmou na noite da última segunda-feira, dia 1º, que já não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Após 40 anos, a atriz vai passar a assinar com a emissora por obra como parte da política de reestruturação da líder de audiência, que já havia dispensado medalhões como Antônio Fagundes e Miguel Falabella. A atriz já havia adiantado que se desligaria da emissora durante entrevista ao Roda Viva em maio deste ano. Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Muitas. Obrigada TV Globo por fazer parte da minha vida. Foram tantos aprendizados, sonhos realizados, amigos e filhos que eu ganhei da teledramaturgia. Só tenho motivos para celebrar. Foram muitas conquistas pessoais e profissionais. Acrescentou. Daqui a pouco estou de volta. Isso não é um adeus, é um até logo. Completou a artista que recentemente fez uma participação como M em Terra e Paixão. Cláudia estava na Globo desde que fazia o quadro Vamos Malhar no Vivo Gordo entre 1983 e 1985 em que acabou engatando um romance com Jô Soares nos bastidores. Ela ficou conhecida por personagens com forte veia cômica, como a Tancinha de Sassaricando, a Bailarina Adriana de Rainha da Sucata e a Maris Candelosa de Deus nos Acuda. A intérprete posteriormente mostrou também uma vertente mais dramática, chamando a atenção como a protagonista de Engraçadinha. Seus Amores e Seus Pecados, baseada na obra de Nelson Rodrigues. A artista ainda é lembrada pela vilã que fez em Torre de Babel e pela Donatella de A Favorita. Ela atualmente estava em cartaz com o espetáculo Tarsilha Brasileira, baseada na trajetória da artista plástica Tarsilha do Amaral. Cláudia é casada com também ator Jarbas com quem teve Luca em 2023. Ela também é mãe de Enzo e Sofia Celulare, fruto do seu casamento com Galã Edson Celulare. E aí galera, o que é que vocês acham mais desse grande nome aí saindo da Rede Globo? A Rede Globo agora adotou essa política de contrato por obra, ou seja, ela só vai aparecer na Rede Globo quando for contratada novamente. Deixa aqui a sua opinião nos comentários e vamos à próxima notícia. O sanfoneiro Antônio Manuel Ferreira Júnior, integrante da banda com a cantora Elisângela Alves, faleceu aos 42 anos. A causa da perda ainda não foi divulgada. No domingo dia 30, o influenciador e cerimonialista Lucas Almeida Giotto, revelou que Júnior tinha sido diagnosticado com falência de órgãos. Em série de stories publicada no Instagram, com permissão de Elisângela Alves, deu detalhes sobre o estado de saúde do amigo com quem mantinha contato há 17 anos. Porém, na madrugada de hoje, o perfil oficial de Júnior e Elisângela compartilhou a informação do falecimento dele. Que notícia triste né pessoal, que Deus possa confortar o coração de toda a família, amigos e admiradores. Vamos agora à próxima notícia. Na última segunda-feira, dia 1º, a cantora Simoni completou 48 anos e compartilhou um texto celebrando a vida dois anos após o diagnóstico de câncer. Ela fez uma retrospectiva sobre todo o processo e como teve muito medo de morrer. Apesar disso, a artista exaltou os passos que deu. Que loucura é a vida né? Há dois anos, em 28 de julho de 2022, descobri um câncer. Tive que me desconstruir como mulher, olhar para o espelho e nem me reconhecer. Tive muito medo de morrer, porém a minha fé era muito maior. Disse ela, a cantora contou que ficou careca duas vezes, fez 33 radioterapias. Fiquei em carne viva, mas eu sempre tive uma vontade imensa de viver. E vocês, minha família, meus amigos, cada um na sua religião, pediram por mim. Olha eu aqui hoje comemorando os 48 anos com muito orgulho. Celebrou ela. Ela agradeceu, pessoal, e destacou que cada marca no rosto e cada cabelo branco tem muita história. Eu sou só gratidão. Primeiramente Deus, meus filhos, minha mãe, meus verdadeiros amigos, meu médico maravilhoso e toda a sua equipe. 48 anos e 2 anos que renasci, literalmente me tornando quem sou hoje. Obrigada. Afirmou. A cantora descobriu um câncer de intestino em agosto de 2022. No início de 2023, relatou que havia sido curada. Pouco depois, por meio do seu médico, informou que novos exames constataram pontos da atividade da doença, dando início a um novo tratamento. No dia 7 de julho do ano passado, a cantora usou as redes sociais para falar que havia sido curada da doença, mas que iria continuar o tratamento de imunoterapia. Recentemente, Simony compartilhou com seus seguidores que iria passar pelas sessões mensalmente por mais um ano. A imunoterapia é um tratamento que faz com que as células do sistema imunológico identifiquem mais facilmente as células do câncer atacando-as, na tentativa de exterminá-las. Explica Flávio, médico especialista em câncer geniturinário de oncoloclínicas em Belo Horizonte. Então é isso, né galera? Dia de comemorar com a nossa querida Simony mais um ano de vida e aposto que muitos de vocês gostam da cantora. Deixe aqui o seu comentário que é muito importante e até o próximo vídeo. Beijo!